Sargento Hacker1967, é meia-noite em Brasília, mais de meia-noite em Brasília já, eu tava aqui preso na missão São meia-noite e quinze em Brasília e eu tô começando Assassin's Creed Origins, ah moleque Vamos pro Egito Antigo, egitear a egiteação Deixa eu tirar esse troço desse bate-papo do meio da tela, porque tá mauzão, mauzão ali Eu tenho que arranjar onde ele vai ficar legal Como é Assassin's, eu acho que ele vai ficar bonitinho Como é que eu abro a imagem dele? Caramba, ah porque tá aqui Ah não, tá minha câmera ali né, não é isso que eu quero, a câmera pode ficar Errou É alterar, não, vamos ver É aqui O que que eu quero isso? Beleza Qual a língua que eu vou falar? Português Brasília Como é que eu abro a imagem dele aqui? Do que eu tô jogando? É Você vai na... No perfil Configura no meu perfil Aí embaixo do grupo Embaixo de convidar tá Participar... Participar da... Participar da... Participar da transmissão Ah, não tô vendo isso aqui não Alguém dá o... Dá uma força aí Mas você pode ir pelo mixer também Ah, você pode ir pelo mixer também É, você pode ir pelo mixer também Não tá lá, sargento tá lá Sem áudio, cartão do perfil Aí eu abro o perfil Eu recebi o convite dele Participar do grupo ou jogo? Embaixo, mais embaixo Convidar Assistir a transmissão Tá desativado Aí Não tá transmitindo? Tá sim Tá desativado Como assim? Eu tô vendo... Eu tô vendo o jogo aqui na minha frente? Deixa eu ver aqui O que que houve? Deixa eu ver se eu tô me vendo Inclui meu áudio aí Sabe, gente Eu tô te vendo E... Tá dando um lagzinho do grupo Não tô vendo Eu tô vendo aqui Normal E... Eu abaixei o... O áudio dos amigos E eu aumentei o do... Eu botei no... Botei no mixer do celular Tava lá Tem duas pessoas me vendo Quer dizer, uma sou eu Provavelmente É, pra mim não tá dando a opção Assistir a transmissão Ué, estranho Mesmo aqui Ó, o Bruno tá aqui Me vendo Eu tô aqui já Vê de novo Tenta pelo mixer É... Uhum Tenta pelo mixer Fácil ou normal Ou difícil Ah... Quero uma experiência equilibrada É normal Ele tá baixando o pacote De áudio Quando Baixar Olha só Olha só Como é que tá bonito Isso aqui Austin's crazy Tá baixando Microsoft Behu A forma mais fácil de achar isso 500 caras pra tá aqui Sargento Eu não tenho problema em ver não Oasis de Siwa Eu tô vendo aqui Aí abriu, tá vendo? Agora That is for mature audience on way Watch Passando um... Passando um... Flipzinho Flipzinho Jipe? Clipe Um... Um... Um videozinho Não, tá, tá É um... Ah, tá, tá Novo, novo Ele tá pegando a... A águia Conversando com a mulher Isso é, tá, tá Beleza, tô vendo isso aqui Exato, mas moleque lá no alto da torre Aham, ele é pontano Você tá usando o Kinect, Sargento? Tô Tá usando o Kinect Pena que não dá pra devolver, né? É Essa camisa geek aí Ah, gostou? É pra dar... O cara que bate o olho rápido assim Quem acha que é... É cega É, não É o mesmo tipo da... Da fonte É cega É, eu tô vendo Legal que todo mundo usa... Usa sombra nesse jogo, né? As memórias do assassino As memórias do assassino Uhum Pirâmide curvada Que boa, né? Ele tá falando o que? Em egípcio? Não tá em inglês Cara, acho que eu vou tirar meu ódio Porque ele tá... Tá dando eco Eu não posso ler meu próprio nome, Nat Não, não tá não Pra mim tá no eco aqui No grupo mesmo O seguinte, vou dar uma saída do grupo rapidinho Por favor, isso melhor, né? Olhar 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 Oh E eu vou te matar todos! Todo mundo que olhou o voo aquele dia em Siwa! Cláudio! Você deu ao meu mestre e deixou-me morto? Isso foi um erro! Seu mestre era Madinah. Eu sou o seu guarda-seguardo. É uma questão de honra. Eu sou o Medjai Ossewa. Então você é um confinante de mim. É uma coisa boa, Descobre. Você tem uma grande força de poder? Eu vou ser um obrigado por ter criado o último Medjai. O que é que você quer dizer? Este lugar vai nos servir como um de nós. Deixe-me ser. Deixe-nos convidá-los. Você não é o que eu disse para o filho. A questão da honra é uma luta para a morte. Então seja. Você tem que aprender a jogar tudo de novo, não é? Não. É, ele dá uns... Agora sim, não entendi qual é. Ai, cacete! Eita! Acabou o tutorial. Não! Bate no cara, caramba! Ai! Fatality! Saquei, é claro que eu saquei. Peguei duas moedinhas de ouro. Você tem uma nova arma. Beleza, eu vou carregar o cara. Nossa, essa cara é grande, hein? É só pegar e soltar. Já mudou. Só pegar e soltar. Era, não. Só estava vendo. Porque no outro... Nos outros, né? Ou você apertava o Y de novo, ele soltava. Ou você dava a atacar. Põe pra cima, pra dar um pulso da Animus. É. Cai na areia lá atrás. Ah, tem um símbolo. Um negócio na parede ali. Ele marca. Ah, como que ele vai subir? Esse barata. Besouro. Besouro. Ah, da hora o cenário. Da hora o cenário. Da hora. Bonito, hein? Uhum. Prazer! 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 Temos que terá sido construído hábitos no século em século! Interessante Agora faz barulhinho Agora com o Heckel Que nem se eu cresço Vou fechar o mixer e entrar de novo Travou Pausa ele e despausa Vê se melhora Ou baixa a latência Também é uma Que nem se eu cresce Pelo menos isso eles mudaram né, é muito mais rápido agora você saquear as coisas É só apertar Y que ele vai muito mais rápido Já foi Antes tu tinha toda aquela animação de baixar, pegar Agora não, tu clicou ele já foi e já era Esse jogo não chegou a vir dublado não né, teve dublagem pra ele não Tem, tem dublagem, é que você tem que baixar a dublagem, eu to bacana Ah tá Ah tá Estava baixando o pack de legenda Vai sair da turma rico em Ah mano É o básico de jogo mundo aberto né Bacana Nossa É muito rápido pra pegar ó Esse é o protagonista não né, vai ser ele mesmo É, eu acho que é o Bayek O Bayek começou a ordem mesmo né É Acho que o jogo quer que eu saia por aqui Ou não Engraçado é que ele não me mostra Ah não, tem uma saída por lá Ah não, tem uma saída por lá Mas ainda preciso olhar pro que você vai pegar Parece que ele queria que eu descesse Parece que ele queria que eu descesse Eu acho que não 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 Essa é a parte disponível do mapa Mas, ó Como é que ele é Bem grande ainda Meu Deus do céu Nossa senhora Olha esse mapa, louco Tu é doido É muito chão Pra andar Mas eu queria saber O que ele quer que eu faça Acho que é pra pular pra ler Não Vai é que O que é que eu vou fazer Ele quer que eu desça Agora ele quer que eu suba Tá, subi E aí Adeus E aí E aí Cara, ele não diz o que ele quer que eu faça Não tem coisa aqui embaixo ainda Não tem coisa aqui embaixo ainda Vai é que Vai é que O que é que a gente vai fazer Filho Vai é que O que é que a gente vai fazer É um pilar à direita, pilar caído lá, vira do outro lado. Aquele lá? Isso. Tenta subir para aquela plataforma ali. É, é esse mesmo caminho. Esse é o caminho. É por cima, aquele caminho que eu fiz antes, só que é para chegar lá, naquelas estátuas. Ah, lá! Lá! Ai, beleza! Ai, beleza! Aqui. Eu vou sair. Ah, essa pilar? É um desigualdade. É um desigualdade. É um desigualdade. Ah, é um desigualdade. Apenas, claro. O que foi isso? Pegue-o! Morte! Esse é o Epcifer! Cuidado! Adivinha quem esqueceu todo o esquema de se defender logo? Vem! 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 A Eto não consegue, né? E você será. Vem! Vamos ter certeza disso! Vem! Olhe essa cabeça! Há quase um ano, meu amigo. Você está naquele esquema de X e A. B para defender. Y para defender e B para esquivar. Wess! Eu matei uma das Mascuãs. O Heron. Porra! Vem! Vem! Isso foi uma longa carreira. Você precisa de restaura? Ah! Não! Não de restaura. Mas até que todas as Mascuãs estrem morrendo no ar. Mascuãs! Eu te esqueci! Onde está sua boca? Obrigado pelo show aí. Valeu! Valeu, Claudio. Até mais aí. Barulho! Uia! O cara que morre, ele deixa um saquinho. Olha! Lá vem meu Camelo Mágico. Você sabe por que eu digo que ele é Camelo Mágico, né? Por que não importa onde você esteja, ele aparece. Oh, Camelo dos Magos. É, cara. Porque assim, você... Animal desses jogos... Você pode estar em qualquer lugar do mapa. O animal vai te achar. Eu vou fazer o que eu posso. Mas não se esqueça. Eu tenho minha própria justiça para passar. Ah, eu sabia que eu poderia contar com você, Semi. O que aconteceu aqui? Os soldados de garrisonos são brutal. Se eles acham que um vilaqueiro está lendo com eles, eles vão cairá-los. E pior. Mas eu estou tomando. Pelo menos tempo. O Fernando está aqui. O Fernando está aqui. Não sei. Tudo bem. O alto é, mas eu vejo o que eu tenho esquecido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você quer ir para te matar? Vai lá, Bayek, vai lá. Sério caminho, alô, alô. Passando. Tem buzina, não? Não tem buzina, não? A gente no Waiat pode fazer um movimento sem ser questionado, tentado. Isso é o que a gente pede. Nós todos aprendemos a obedecer e manter a nossa cabeça. Você vê como isso é? Vamos não atrair a atenção. Cacete. Cara, como é que o cabelo corre? Ah tá, tu aperta o Wai, ele segue pro objetivo sozinho. Não precisa apertar nada. Tá vendo? Vamos embora. Ele é meio burrão, né? Ele foi direto pra parede, né? Ele é meio burrão, né? É aqui. Aqui é a plaga no Oasis. Como você pode ver, os esforços não conseguem toda a Bluetooth desde que ele chegou. Antes de eles se derrubaram, foi mal. Se eu soubesse como você desmonta do camelo. Oh! Deixe ele fora, ele não vai ficar longe. Se eu soubesse como você desmonta do camelo. Peraí, peraí. Assim não tá legal. Equipamentos alvo. Habilidades, inventário. Olha, o inventário é grande, ó. Habilidade. Já tem habilidade? Já tem três pontos de habilidade. Tem equipamento. Tem missão. Nível 1 sugerido. Mapa. Mapa é grande. Alvos. Beleza. Ah não, tá. Beleza. Foi mal. É o mini que tá aqui. Opções. Calibrando de tela, nada disso. Jogabilidade. Tá, tá. Controle. Travar, ele quer agachar e descer. Será que é a do agachar e descer o camelo? Ah, é. Só tem que manter pressionado. Opa! A mãozinha dele é rápida, tu viu? Ele dá um tapinho assim e crepe. Pega tudo. O que tu quer que eu faça? Diz aí que eu faço. Diz aí que eu sou Bayek. Bayek é sinistro. Eu não tenho interesse em restos. Eu preciso se preparar para esse homem. Hepzibah! Hepzibah! Uma vez mais, os soldados! Bayek! Marabia! Marabia! Eu estou preocupada sobre você. Ah, você sabe eu, hein? Você deveria estar preocupada. Olha você. Cortes? Contusões? Eu... eu estou bem. Sit. Hum? Sit. 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 Eu vou cuidar dela. Senta, porra! Ah, você não mudou. Você... e eu... Eu sempre cortei vocês duas. Eu fiz excuses para os seus pais. As tempos mudaram. Mas você... Eu posso contar. Vai dormir. Vai puxar o ronco. Vai puxar o ronco. É, Bayek. Dorme aí. O Divã. O Divã. Uhum. O Divã. O Divã. Osiris. Eu pensei que você nunca acordaria. Ah, a rabia me levantou e eu... Eu vou te dormir. Você precisa estar alerta para se engordar com o Medunamun. Na verdade, meu amigo. Medunamun. Um novo arco. Até amanhã. Meninos, boa noite. Eu vou indo. Boa noite. Boa noite, Fernando. Até amanhã. Valeu. Segura-teia para armar o arco. Solte o RT para disparar. Ah, não. Tá. Na testa. Era só isso? Moleza. Boa. Hepsiva! O que é isso? Venha, rapidamente. O Exulta não vai sair da casa, vivo. Hepsiva! Estamos aqui para falar. Ninguém vai ser morto. Seu amigo, o Medina, não vai ser morto. Vem, se quiser acelerar o nome dele. O Medina, não vai ser morto. Preparar um embusco. NERC! Eles encontrarão minhas letras e cairão o meu lugar. Eu vou ser executado. Não se preocupe. O que é isso? O que é isso? Quem está lá? Continua em baixo. Ele está em baixo. Ele está em baixo. Ele está em baixo. E o quê? Ele está em baixo. Agora para o resto deles. E ele vai ser surpreendido Não deixe os corpos em abril 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 Eu vou falar com os corpos em abril Sim, Benipei pode fazer algo para você Ou Senu pode ajudar você a encontrar o que você precisa Senu? Senu está vivo Olha quem vem Senu, velha Na forma boa Rabia tem que ter ajudado Eu tenho que agradecer As pessoas estão desesperadas por sua ajuda, Byak Eles vão te ajudar se você ajudarem Eu entendo Ah, está comendo o espiolho dele Então está achando que é carinha, não é não É que ela achando o espiolho ali que está com merda Olha, amigo de XP! Subiu de nível Um ponto de habilidade Subiu de nível Um ponto de habilidade Eu preciso procurar por leve Crie um peitoral Por uma silva Tem material de animais Hummm Um... 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 Obrigado.